Música Neste caso da parceria público-privada, a empresa privada vai ter só o imóvel vai ser dela e ela vai gerir este imóvel na questão, igual já disse, do restaurante, do presídio, do cuidado do presídio, da manutenção do presídio, isso que é a parceria público-privada. Nenhum momento aqui, quando se debate a questão da privatização, quer tirar do Estado o poder de punir. Nenhum momento você vê que há muito tempo já vem se debatendo sobre este tema, não foi agora que começou a debater sobre essa questão da privatização, já há décadas vem sendo debatido sobre este tema, nenhum momento fala que vai tirar do Estado a punição, isso não vai afastar o Estado. O que quer a PPP e o que faz a PPP, no caso, lá de Ribeirão das Neves, é o cuidado, a manutenção, que tem ali o presídio. Você pode ver que no Ribeirão das Neves, como o próprio professor Davi aí já mencionou, não tem superlotação, não há superlotação. Diferente dos presídios cuidados pelo Estado, que há uma superlotação. E aí Legenda Adriana Zanotto